Já está? Estamos a caminho da Escola Consuma Minhota. E porquê? Porque a Sociedade Curiosa assinou um protocolo, ou vai assinar um protocolo com a Escola Consuma Minhota para todos os seus preços especiais. E mais ainda, a Escola Consuma Minhota, habituada que está a ações de solidariedade e de ajuda às associações. Carlinhos, podes filmar? Escola Consuma Minhota? Estou aqui outra vez? Estou? Focaste aqui? Está? Vai oferecer, para que vocês saibam como é que esta escola funciona, vai oferecer uma série de computadores à oficina 100 e 100, vai oferecer também um ou dois computadores à nossa associação Cidade Curiosa e ainda uma fotocopiadora, onde já podemos imprimir as nossas fichas de inscrição, os nossos posters, as rifas, etc, etc. Tanto a Escola Consuma Minhota e a Cidade Curiosa. Música 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 Música